E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou falar pra vocês sobre o novo filme, ou melhor, curta da DreamWorks sobre Como Treinar Seu Dragão, que na verdade vai ser o especial de Natal, tendo como título Como Treinar Seu Dragão Homecoming, onde traduzindo para o português, De Volta ao Lar. O filme começa com Soluce e Banguela com suas respectivas famílias, cada uma vivendo uma nova história diferente. Quem viu Como Treinar Seu Dragão 3 sabe que no final os dragões e humanos se separam, e cada um segue sua vida daí em diante. Porém, nesse novo filme, enquanto as duas famílias, a do Soluce e a do Banguela, se preparam para o festival Snuggletog, acho que é assim que se fala, que é tipo o nosso Natal, quando fica claro que a nova geração de vikings, que é a geração dos filhos do Soluço, não se lembram da conexão entre dragões e humanos, ou seja, eles não sabem que os dragões são amigos, é ou seja, que eles são do bem. Para eles, os dragões são bichos aterrorizantes que devoram pessoas. Soluce então faz um plano para celebrar os dragões com um grande desfile, para mostrar como os dragões são legais. Essa ideia leva a uma série de eventos hilários e empolgantes, mas independente das circunstâncias, todos em Nova Berk, jovens ou velhos, são lembrados de que dragões e humanos estão para sempre conectados. Várias pessoas acharam que se tratava de um novo Como Treinar Seu Dragão, o possível Como Treinar Seu Dragão 4. Mas isso não será mais possível, pois como o próprio diretor já disse, esse terceiro filme, que lançou esse ano nos cinemas, encerrou a saga entre Soluço e Banguela, dando um fim na trilogia. E para quem não sabe, o Como Treinar Seu Dragão Homecoming, não terá como diretor o Dan DeBlois, que dirigiu os três filmes passados no cinema. Ou seja, o filme será dirigido por outra equipe. Pode acontecer de a qualidade não estar muito boa, os efeitos não serem tão realistas assim, mas isso não muda o fato de que Homecoming vai estar trazendo novas revelações para o público. Como, por exemplo, como cada família está vivendo agora que os dragões e humanos se separaram, e principalmente como Soluço e Banguela estão lidando com essa separação. Então, eu acho que esse filme vai ser muito bom e que não vai deixar a desejar. Lembrando de que não foi revelada a data de lançamento desse filme no Brasil. E mais informações eu vou estar trazendo para vocês, beleza? Bom, é isso. Espero que tenham gostado. E se gostou, deixa o seu like ali embaixo, clica no botão de gostei. E se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Não se esquece de ativar o sininho. E falou e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!